Tem alguém que vou guardar pra sempre aqui Meu bem, vou abrir meus olhos contemplar E quando acordar encoste o seu rosto no meu E diga, te amo Irei, então, lavar e mergulhar minha alma na sua alma Me aprofundar sem saber nada Vou trocar meu travesseiro pelo calor do teu peito E sem cansar, te olhar ainda Porque você é linda E hoje eu acordei pra te amar Pra que levantar cedo E deixar de te tocar com as minhas mãos As minhas mãos Teu abraço me sufoca Mas não tem nenhum problema Porque eu respiro Pela sua boca E então, lavar e mergulhar minha alma na sua alma Me aprofundar sem saber nada Vou trocar meu travesseiro pelo calor do teu peito E sem cansar, te olhar ainda Porque você é linda E hoje eu acordei pra te amar Acordei pra te amar Vou trocar meu travesseiro pelo calor do teu peito E sem cansar, te olhar ainda E sem cansar, te olhar ainda Porque você é linda E hoje eu acordei pra te amar Vou trocar meu travesseiro pelo calor do teu peito Se inscreva no canal.